Fala galera, bem-vindo ao meu canal Assuntos Diversos. Hoje iremos comentar aqui a respeito de algumas notícias que podem ser encontradas aí no site bitnoticias.com.br É isso aí pessoal, notícias e análises sobre criptomoedas. A primeira notícia que queremos ver aqui é Bitcoin BTC, análise do preço de hoje, 29 de julho. Como é que está o preço? O que está acontecendo com o Bitcoin? Vai subir ou vai descer? Bom, de acordo aqui com o site bitnoticias, podemos ver que o Bitcoin está vindo aqui em uma série histórica de uma pequena queda. Ele saiu lá da casa dos R$10.500 e está descendo aí. Agora ele está em torno de R$9.500, tá? R$9.547, ok? E ele está tendo um nível de resistência aqui dos R$10.000 até os R$10.400. E um nível de suporte de R$9.000, podendo chegar até R$8.600. R$10.000, isso aí que ele está firmando uma pequena queda. Bom, se você quer investir, quer comprar Bitcoin, esse é o momento certo pessoal. Vamos lá. Olha lá. Continuando, na semana passada o BTC estava sendo negociado na zona de tendência mais baixa, após a resistência dos R$13.000. É isso aí, ele tocou o ponto de R$13.000. E em 17 de julho, já houve uma certa leva maior aí do Bitcoin. Bom, o preço caiu para a baixa anterior dos R$9.400. A baixa anterior, né, sendo apoiada aí, mantendo esse nível de valor em 12 dias consecutivos. Bom, nesse gráfico aqui, o preço do BTC está em uma tendência lateral, está se lateralizando. Bom, então nesse gráfico está em uma tendência lateral após a correção da tendência de queda. Bom, se ele continuar lateralizando, olha aqui no gráfico de hoje. Se ele continuar lateralizando, então o preço vai se manter aí por volta de uns R$9.500. Caso contrário, ele pode atingir o suporte, né, que chega a ser até R$8.600. E se ele der uma alta, pode chegar em torno dos R$10.100. É isso aí, pessoal. Vamos esperar uma alta aí do Bitcoin. Próxima notícia. O novo relatório da Spexbox não chama mais a Ethereum de altcoin. Por que ela não é altcoin, pessoal? A Ethereum é altcoin ou não é altcoin? A Exchange Institucional de Criptomoedas de São Francisco, Open Exchange e Xbox, sugeriu que a Ethereum não pode mais ser um altcoin em seu último relatório de mercado publicado em 24 de julho. Em seu post, o Spexbox sugeriu que pode não ser mais correto classificar o Ethereum como altcoin, a razão pela qual a Exchange Institucional sugere que a Ethereum não se encaixe na categoria de altcoin, que é um alternativo das moedas, das criptomoedas. É que a correlação atual do BTC com o Ether é marcadamente mais alta do que as suas correlações com outros altcoins. Então, o que está acontecendo? O Ethereum ganhou tanto procura e o preço dele aumentou tanto que ele não é mais um altcoin, ele é simplesmente uma moeda tão forte quanto a do BTC. Bom, o autor do post também observa. Isso pode apoiar a ideia de que a Ethereum está se tornando uma blockchain que é publicamente reconhecida como um ativo em seus próprios textos, muito parecido com o Bitcoin. Se essa tendência continuar, pode se tornar impropriado ou categorizar o Ethereum como altcoin em comparação com outras criptomoedas. A postagem também contém dados ilustrando a correlação entre os diferentes ativos. Nessa sessão, o autor afirma que a correlação de Ethereum e Bitcoin nos últimos 30 dias anteriores, 22 de julho, é de 0,788. Ou seja, o Ethereum está crescendo, pessoal. Próxima notícia. Bitcoin não é mais uma opção desejável para criminosos, diz o CEO da Coin Corner. Olha, por que o Bitcoin é atrelado à ideia de que ele é usado para meios ilícitos? Mas por que? Olha só. A sentença do CA do agora extinto mercado da Darknet, Skill Road, mostra que o uso do Bitcoin por criminosos está no passado. De acordo com a Dani Scott, CEO da Coin Corner, é que sempre baseada na ilha de Man, Gareth Davis foi condenado a 6,5 anos de prisão por ajudar a administrar o agora extinto mercado da Darknet, Skull Road. O irlandês de 31 anos, que foi extraditado para os Estados Unidos, atuou como moderador do fórum da Skull Road entre maio e junho de 2013, antes de trabalhar como administrador do site entre junho de 2013 e 2 de outubro de 2013, de acordo com o relatório da estação de rádio independente irlandesa Newstalk, em 26 de julho. Continuando aqui, o irlandês de 31 anos, então foi extraditado para os Estados Unidos. De acordo com os funcionários dos Estados Unidos, a Skull Road operou mais de 1,5 milhão de transações com um valor total de mais de 213 milhões de dólares entre janeiro de 2001 e outubro de 2013. Dud Scott, senhor de exchange da Bitcoin, PTC, baseado na Isle of Man, CoinCoin, disse que a sentença de Davis mostra que o uso do Bitcoin para criminosos está no passado. Scott afirmou que o Bitcoin não é mais uma opção desejável para criminosos, citando as investigações interiores relacionadas ao Bitcoin da CoinCoin, juntamente com unidades britânicas que indicam um declínio na atividade criminosa com o Bitcoin. Ele também citou o descobertos da firma de inteligência de blockchain baseada nos Estados Unidos, Shinalizes, que informou no início deste ano que transações ilícitas compreendiam menos de 1% de toda a atividade do Bitcoin em 2018 e 7% em 2012. No comunicado, a imprensa social da CoinCoin considerou o anonimato do Bitcoin um mito comum, argumentando que o Bitcoin é, na verdade, pesadônimo, porque significa que todas as transações são registradas na blockchain para sempre. Como tal, o Bitcoin é uma má escolha de moeda para criminosos. Ou seja, ele pode, de alguma forma, fazer uma ligação na blockchain e encontrar os dados dos criminosos. Bom, nesse exato momento, 29 de julho, às 2 horas e 50 minutos, o Bitcoin está a 9.547 dólares, o Ethereum a 2.210 dólares e 55 centos, o Bitcoin Cash 308 dólares e 63 centos, a Stellar está ainda em queda, né? Está a 8 centos, o Litecoin 90 dólares e 56 centos. Aí temos aí a XRP, que está a 30 centos e os 4 dólares e 18 centos, até a 1 dólar, o Tron a 2 centos. É isso aí, pessoal. Entre aqui no site da BitNotícias e veja as notícias do dia. Se inscreva no meu canal, aqui quem fala é o Bruno Ferreira, professor de matemática. Deixe o like e deixe os seus comentários. Obrigado. Até o próximo vídeo.